Fala pessoal, sejam bem-vindos, canal Nação Brasil no ar, começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas, assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Urgente! PF cumpre mandados contra General Heleno, General Braga Neto, Valdemar e Anderson Torres. É isso mesmo. Informações que acabam de surgir dão conta de que a Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira 8 a Operação Tempos Veritatis para apurar uma suposta organização criminosa que teria atuado em uma tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito. Os alvos são aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Entre eles, estão o presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, o ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, General Augusto Heleno, além do ex-ministro do Braga Neto e Anderson Torres. As informações são do Portal Metrópolis. São cumpridos 33 mandados de busca e apreensão, 4 de prisão preventiva e 48 medidas cautelares diversas da prisão, que inclui a proibição de manter o contato com os demais investigados, proibição de se ausentarem do país, com entrega dos passaportes no prazo de 24 horas e suspensão do exercício de funções públicas. Ainda de acordo com o Metrópolis, viaturas da PF da Polícia do Exército foram vistas às 6h30 na porta das residências de oficiais do Exército em Goiânia. Não dá para acreditar que esta mesma PF, na época da Lava Jato, preidia bandidos corruptos. Hoje, o órgão promove uma escancarada perseguição política, cumprindo decisões absurdas. Tudo isso ocorre com um objetivo claro. Atingiu Jair Bolsonaro. Sobre a investigação do 8 de janeiro, dos ataques golpistas do 8 de janeiro, tem a operação da Polícia Federal que está acontecendo nesse momento, é contra aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. As informações que chegam agora dizem que a PF, então, está nessa operação, que tem como alvos Braga Neto, que foi, durante o governo Bolsonaro, o ministro-chefe da Casa Civil. A operação também mira o general Augusto Heleno, o ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, o ex-ministro da Defesa, Anderson Torres, e outros aliados ainda, aliados ministros, políticos, aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Há mais de um tipo de mandado, o que quer dizer? Há mandados de busca e apreensão, mas também há mandados de prisão. Nessa operação que a Polícia Federal está fazendo nesse momento, é uma operação para investigar o 8 de janeiro, quando os vândalos invadiram o Palácio do Planalto, a Praça dos Três Poderes. Um outro alvo, um outro alvo dessa operação é o coronel do Exército, Marcelo Câmara, que era também ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Há um mandado de prisão, e a gente já começa a ter a confirmação dos mandados de prisão, para quem são? Há um mandado de prisão para pelo menos quatro alvos, então seriam quatro mandados de prisão. Então, um desses alvos, um dos mandados de prisão, é para o ex-assessor especial da presidência, Felipe Martins. Mônica, possivelmente a operação mais significativa, mais próxima do poder, que a gente teve da Polícia Federal até agora, investigando o 8 de janeiro. É, certamente, a gente vai saber, e claro, mais detalhes, então logo a Polícia Federal encaminhe o documento oficial, explicando exatamente para que cada mandado, mas de fato atinge a cúpula mais alta do governo Bolsonaro, uma cúpula que era formada por um núcleo militar muito forte. O nome da operação é Tempus Veritatis, o tempo da verdade. A verdade será descortinada e o golpe chegará no seu maior protagonista, professora Paula Marisa, de acordo com a Folha de São Paulo. E, óbvio, daqui a pouco a gente vai ver vídeos da Natuzaneri e todos os jornalistas da Globe falando exatamente isso. É golpe, é golpe. Bom, eu acho que já está estabelecido aí um padrão, mais ou menos, que a gente pode observar nessas operações. O Bolsonaro aparece em um dia, no outro dia a gente tem a nossa Gestapo Tupiniquim fazendo buscas e apreensão. O que está acontecendo nesse momento na grande mídia é o que a gente, os estudiosos, não a gente, não, o que os estudiosos do assunto denominam como desinformação. Uma cadeia de grandes veículos que gostam de certa curiosidade, embora a gente, claro, perceba aqui nós, né, a audiência, o público do Fio Diário, os comentaristas aqui que estão comigo na bancada, a gente sabe que não dá para confiar plenamente nas informações da Globo, nas informações desses veículos da grande mídia CNN, etc, etc. Mas uma operação de desinformação, ela é construída a partir de algum elemento que passe um fundo de verdade. Por exemplo, vocês... Ah, eu tenho que falar com cuidado, mas vamos lá. Ah, esse sistema que a gente tem de votação, ele já é discutido desde o ano em que ele foi implementado. A gente via o PDT, do Brizola, o próprio Lula veio a público várias vezes para lançar algumas pontuações, eu tenho que cuidar com as palavras, que coisa horrível, mas algumas pontuações sobre este assunto. O que eu tenho acompanhado é que essa operação foi baseada na delação do Mauro Cid, todas as informações são muito novas, estão chegando, obviamente, mas que ela foi baseada na delação do Mauro Cid, que até agora são operações secretas aí, e o que me chamou a atenção dessa vez é que ela mira, inclusive, de generais. A gente tem aí o general Heleno, mais outros generais que agora me fugiram o nome, mas a gente vai falar durante o programa, certamente. E o registro de diálogos que nunca vem a público, e me chama a atenção também, essa operação, o Carlos Bolsonaro teve a operação em cima do Carlos Bolsonaro no domingo passado, se eu não me engano, eles estiveram em Angra dos Reis, e vocês devem lembrar que eles apreenderam o material do Tércio, que é o assessor do Bolsonaro. Então, eu suspeito, não tenho como embasar isso de forma melhor, mas eu suspeito que eles devem ter encontrado algo ali nesse material do Tércio, que sempre foi muito próximo. Eu não estou dizendo aqui que eles encontraram algo factível, que existiu a tentativa de um golpe organizada pelo Bolsonaro, porque isso é a parte da desinformação, mas eles partem de um pressuposto que é verídico, a crítica que a sociedade brasileira fazia há muito tempo ao nosso sistema, no geral, vamos colocar, o nosso sistema maravilhoso tupiniquim. Então, é assim que se forma a desinformação. Até pouco tempo atrás, podia produzir vídeos sobre o assunto, falar sobre o assunto, inclusive quando o Aécio perde a eleição para a Dilma, esse foi um tema que ficou muito em evidência no debate público. Hoje em dia, falar sobre esse assunto pode ensejar operações da Polícia Federal. Eu não concordo com isso, eu acredito que só existe democracia quando as pessoas têm liberdade para expressar críticas, avaliar o sistema, os políticos, fazer críticas mesmo que sejam duras. Obviamente, isso não é liberdade de invadir prédios públicos e quebrar tudo, porque se eu sou contra o MST fazendo isso, eu sou contra qualquer pessoa fazendo isso. Mas ali a gente viu uma convergência, teve pessoas que saíram pela janela, teve algumas pessoas fora do padrão. Então, a única coisa que eu vou dizer aqui no começo desse meu comentário é que, obviamente, me parece uma retaliação, porque ontem o Bolsonaro esteve em São Sebastião e novamente arrastou uma multidão. e agora vamos acompanhar aí as cenas do próximo capítulo, porque chegou nos generais, né? Até então estava só nos blogueiros, como eles diziam. Agora temos políticos, temos generais. Vamos ver qual vai ser o comportamento desse pessoal, Marcos. Abriu o microfone, perdão. Só para jogar para o Didi. Didi, o presidente Lula, Lully, ele falou na manhã dessa quinta-feira, ele deu uma entrevista e ele disse que a operação da Polícia Federal, que mira Jair Bolsonaro e seus ex-ministros, assessores e chefes das Forças Armadas, falou que o dado concreto é que houve uma tentativa de golpe, houve tentativa de destruir uma coisa que nós construímos há tantos anos, que é o processo democrático. Essa gente tem que ser investigada. Queremos saber quem financiou, quem pagou, quem financiava aqueles acampamentos, para que a gente nunca mais permita que aconteça o ato que aconteceu no dia 8 de janeiro. As pessoas precisam aprender. Eleição democrática, a gente perde, a gente ganha. Quando a gente perde, a gente lamenta. Quando a gente ganha, a gente toma posse e governa. E é interessante isso porque todo esse contexto de alinhamento entre Supremo, a mídia, essa imprensa corrupta e pseudo-jornalistas e o executivo, ele acontece quase que num nado sincronizado. Eu acho interessante isso, esse fenômeno, esse nado sincronizado de declarações, de entrevistas. O Lula estava prontinho, bonitinho, para fazer a entrevista hoje de manhã. E ele falou, com todas as letras, a mesma coisa que você escuta a jornalista da CNN e da Globo falar, Didi. Bom, quero começar aí pela imprensa, porque é muito curioso que sempre que tem alguma busca e apreensão da Polícia Federal ou alguma operação, a Globo, a Andréa Sadi ou a Daniela Lima são os primeiros a receberem essa informação. Um segundo depois, o texto já está no ar, o texto já está lá nos portais, na Globo News, etc. e tal, pouquíssimo tempo depois da operação. O que me leva a crer que esse texto estava previamente preparado e que, evidentemente, ela sabia de que algo iria acontecer. Então, esse colúio aí do consórcio não é nenhuma novidade, Marcão, pelo menos para a gente aqui. A gente sabe que esse é o modus operandi dele. Uma outra coisa, a professora Paula Maris aí comentou que essa operação está baseada na delação do Mauro Cid. Mas o Mauro Cid não foi justamente desacreditado pela própria Pre-GR? Não foi a delação do Mauro Cid em que o vice-procurador disse que não tinha perna em cabeça, não tinha substância, não tinham elementos comprobatórios, era apenas a fala do Mauro Cid, sem que nada ali fosse, de fato, provado. Então, é tudo muito estranho. Quanto à fala do Lula, cara, você esperar o quê de um sujeito desse, de uma fala de um sujeito desse? Eu não perco o meu tempo analisando a fala do cara, não. Eu achei que você fosse trazer aqui uma fala dele aonde ele, lá no Complexo do Alemão ontem, disse que estava chateado com a equipe dele porque ele esperava 10 mil pessoas lá na frente do local onde ele estava lá fazendo a visita. Então, ele estava decepcionado porque ele não conseguiu juntar gente nem no Complexo do Alemão, onde, teoricamente, muita gente ali vota nele, né? E aí remete, evidentemente, ao presidente Bolsonaro em São Sebastião ontem também, aonde, com apenas uma convocação, na verdade, foram dois videozinhos que o presidente gravou, as pessoas foram em massa. Saiu gente do Rio, de São Paulo, de Brasília, do Paraná, do Rio Grande do Sul, só para encontrar o presidente Bolsonaro em São Sebastião, cara. O homem é um fenômeno de popularidade, evidentemente. Claro que a popularidade não vai salvá-lo da degola se ela vier, mas é inegável quando você compara o homem de 60 milhões de votos que só faz eventos em locais fechados, só faz evento com os seus apoiadores escolhidos a dedo, né? Aí é distribuído bandeirinha, é distribuído bonezinho, faixa, essa coisa toda. Inclusive, é decretado ponto facultativo na cidade onde ele está e que se obrigam aos funcionários públicos a participarem daquela manifestação do PT. Então, é muito estranho tudo isso que está acontecendo no Brasil. A gente vive numa ditadura hoje, uma ditadura da toga junto com o consórcio e, evidentemente, com o poder legislativo e executivo. Quem irá nos salvar? Aí, meu amigo, é outra coisa, porque você está vendo, só para concluir aqui rapidamente, passar para meu amigo Adrílis, você está vendo que as próprias Forças Armadas estão sendo presas agora. Hoje, dos quatro presos, um era major e dois eram coronéis. Dos quatro presos, três militares. Outra informação, outra informação, não foram apenas carros das polícias federais, da polícia federal que foi prendê-los, tinha carros da polícia do exército também. Ou seja, o exército agora está se prestando ao papel de linha auxiliar da Germain Staatsanpolizei, ou seja, da Gestapo brasileira. Então, se as Forças Armadas não estão nem aí, inclusive estão apoiando, aí fica difícil, né, Marcão? E eu vou aproveitar essa pegada do Didi, porque eu escuto muito a coisa do pessoal que sofre mandado de busca e apreensão ou até mesmo mandado de prisão. E muita gente gosta de falar o seguinte, a Polícia Federal, Adrílis, foi muito profissional. Você fala, cara, a ordem é flagrantemente violadora dos seus direitos. Se eles vão ser profissionais ou não, educados ou não, cordiais ou não, tanto faz. É o equivalente... Muito obrigado a te prender. É, a Gestapo bate na tua casa, você fala, é que a galera está acostumada no imaginário coletivo com os filmes da Gestapo, jogando judeu do telhado, botando fogo na casa, enchendo a mulher e a criança de porrada. E eles estão achando que vai ser assim. Não é, cara. É ditadura 2.0, irmão. Existe um quê de cinismo? Existe um quê de falcatrui, de maldade, de você cumprir uma ordem absurda? Falar, ó, eu não tenho nada a ver com isso, tá? Com licença, senhor, posso levar o seu celular? Quer dizer, isso só já denota uma coisa abusiva. Agora, respondendo a Driles, e pra te passar a bola, Drilinho... Eu li, eu li. Ah, tá. Eu vou só pontuar as cinco, tá? Pontua aí. A da Folha de São Paulo, eles falam, rememore os ataques de Bolsonaro, as investidas. Ataques a urnas e ao TSE, ataques a ministros do STF, elogios à ditadura, 7 de setembro golpista e crise institucional de 2021, Drilinho e Jorge. Tá aí. E ataque às urnas. Este... É desinformação. Este... É isso daí que a Paula falou. Este daqui é o projeto da imprensa pra apoiar ser cúmplice da prisão de Bolsonaro, que a gente... É o que a gente tava discutindo antes, né? Era previsível, a gente não sabia quando, mas esse dia parece que tá chegando, Drilinho. Tá chegando e já... Venderam o passaporte do Bolsonaro, tá? O próprio Bolsonaro tá nessa operação. Ou seja, aquilo que eu falava pra Bolsonaro diretamente, que ele deveria sair do país e anunciar lá fora que a gente tá vivendo uma ditadura persecutória aqui, já era. Ele não tem mais possibilidade de sair do país. Esse é o primeiro passo pra efetuação da sua prisão, que eu acho que deve, em algum momento desse ano, acontecer. Infelizmente, tá? A questão que se coloca é, essa matéria da Folha de São Paulo, que eu li enquanto meus colegas estavam fazendo... Li por alto, enquanto meus colegas estavam fazendo os seus comentários, é muito elucidativa, que prova que o que tem contra Bolsonaro é absolutamente, rigorosamente, nada. Mas é um nada interpretado subjetivamente pra cabeça de um juiz e pode dar em sejo a possibilidade que ele crie um golpe. ataque às ruas. O Bolsonaro nunca fez ataque às ruas. Ele criticou o sistema eleitoral como todos os partidos, a maioria, aliás, dos partidos criticavam, como a maioria dos ministros do CSE criticavam, querendo exatamente a possibilidade de votos auditáveis em papel também. Ele não queria suprimir o voto eletrônico. Ele queria mais um elemento pra auditar e pra conferir aqueles votos. Ataque à ministro. A crítica legítima de poderes, um a respeito dos outros, é uma das bases da democracia. Eu já falei isso aqui. A harmonia entre poderes é sempre algo sustento. Você fiscalizar o judiciário, o judiciário fiscalizar o legislativo, o legislativo fiscalizar o poder executivo e o povo absolutamente fiscalizar todos esses três poderes, é o sedimento e a base da democracia. Em algum momento, essa crítica pode ser agressiva, ou incisiva, ou violenta, ou leviana. Mas quem falou que a possibilidade de crítica a agentes públicos é legítima, ainda que seja leviana, foi um sujeito chamado Alexandre de Moraes. Golpe no 7 de setembro. O Bolsonaro aditivou realmente algum desses ministros, chamou o Alexandre de Moraes, se não me engano, se eu me lembro bem, de canalha. É uma coisa agressiva. Mas como disse Alexandre, é uma coisa agressiva a possibilidade. O 7 de setembro, a crítica que se fazia às instituições, aliás, a crítica que se fazia às pessoas dentro das instituições, era que essas pessoas estavam usurpando poderes das próprias instituições, usurpitando abusivamente os poderes desconferidos pela própria Constituição, em inquéritos ilegais em que pessoas eram presas, censuradas e perseguidas por tipificações criminais que não existiam, tais como fake news. Fake news é o quê? Mentira. Você tem o direito de ter opinião e tem o direito a mentir, inclusive, dentro da Constituição. Ou seja, você tem o direito a auto-engano. Ninguém é possuidor da verdade absoluta sobre os fatos. É discurso de ódio. Você tem o direito de ficar indignado com alguém. Não quer dizer que você vai matar alguém, necessariamente. Entendeu? Atos golpistas e antidemocráticos. O que é exatamente isso? Você contestar o sistema eleitoral, você dizer que o sistema eleitoral, o que é que eu quero dizer, você dizer que a justiça eleitoral tenha sido parcial durante as eleições, é um auto-golpista? É um ato antidemocrático? Tudo isso foi feito. Não só por Bolsonaro, como pelo Marco Antônio, pelo Didi, por mim, pela Paula Marisa. Então tem que prender todo mundo. Eu tenho medo de dar essa ideia e eles acatarem. Entendeu? Que não é tão difícil assim. Então, essas operações, a gente não sabe a culpa, a gente nunca sabe porque as pessoas estão sendo acusadas, essas pessoas estão sendo presas, que estão tendo mandato de busca e apreensão dentro das suas casas, provavelmente teram algum tipo de discussão a respeito disso, a parcialidade do sistema eleitoral, a falta de uma transparência maior, maior no processo eleitoral, a questão de medidas abusivas, de pessoas que estão atropelando suas funções, prendendo gente, censurando gente, e pessoas que estão tirando gente da cadeia como o ex-presidente Lula, por uma questão clã jurídica. Tudo isso era, até ontem, passível de discussão, dentro de uma democracia saudável. Uma coisa que não é uma democracia saudável, uma coisa que é, reiteradamente, eu digo, uma ditadura, é você prender, perseguir pessoas por crimes de opinião, por crimes de discussão. E é isso que está acontecendo no Brasil. O resto, vocês dizem, não tem medo de ser preso aqui também. Daqui a pouco a Polícia Federal, que já me ativou para prestar depoimento, sabe de lá, porque entra na minha casa e prende. Às vezes, você não pode discutir essas coisas sob pena de prisão. É isso. Bolsonaro toma decisão. Através do seu advogado, Fábio Van Garten, o ex-presidente Jair Bolsonaro, comunicou a autoridades. Van Garten publicou em suas redes sociais. Em cumprimento às decisões de hoje, o presidente Bolsonaro entregará o passaporte às autoridades competentes. O advogado ainda afirmou que Bolsonaro já determinou que auxiliares direto, que foi alvo da mesma decisão, que se encontravam em Mambucaba, retorne para sua casa em Brasília. Atendendo a ordem de não manter contato com os demais investigados. Escreveu o advogado. Quer ver mais vídeos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.